A gente vai agora para o nosso quadro Linha de Frente, gente que está trabalhando para construir um mundo mais digno, mais humano, mais empático. Nosso personagem de hoje usou a própria experiência para criar um projeto que inclui estudantes com deficiência nas escolas públicas. Rodrigo Mendes sofreu um assalto aos 18 anos e foi baleado, o que resultou numa lesão na coluna. A ideia é formar professores capacitados, apoiar as escolas, derrubar barreiras e dar autonomia aos alunos. Portas Abertas é um projeto que foca na educação física como uma linguagem que pode colaborar para a transformação da escola, visando a inclusão. A gente faz pesquisas no mundo todo sobre quais são as práticas mais consistentes de educação inclusiva, quais são as abordagens que podem servir de inspiração para professores que se sentem em dificuldade. E a gente trabalha com esse conteúdo oferecendo formação. A partir do professor de educação física e depois envolvendo os outros educadores para que eles pensem juntos em como explorar atividades no campo da cultura corporal, no campo da prática do esporte, de forma que quem estava excluído até pouco tempo, quem era dispensado dessas aulas, possa também participar. Uma grande ambição nossa futura é que a expressão educação inclusiva não seja mais necessária, que a educação seja inclusiva por si só. E que as pessoas entendam a diversidade, as diferenças humanas como um grande valor. E até a próxima.